Feliz sábado meus amados, estamos aqui na Praça da Bandeira, bem no fundinho do shopping da cidade. Iremos fazer aquele passeio gostoso aqui no shopping, na Avenida Maranhão também, para vermos como está o nível do rio Parnaíba. Acredito que as águas têm subido bastante. Seguiremos na orla central da Avenida Maranhão, Rio Parnaíba, na orla do Rio Parnaíba, pela Avenida Maranhão. Iremos lindamente até a Ponte da Amizade. Vai ser uma delícia, gente. E olha que sábado movimentado, nubladinho, Teresina, tem chovido bastante, graças a Deus. Vamos seguindo. Olha aí o movimento da praça, uma beleza. Nossa Praça da Bandeira, nosso Parque da Bandeira. O marco zero da cidade. Vamos seguindo aqui, faceiramente. Existe um estacionamento de moto lotada. Gente, Teresina é abundante em moto também. Motos e bicicletas. Aliás, todos os veículos abundam em Teresina. Olha lá, seja bem-vindo ao maior centro de compras da região. E aqui é que é gostoso. Aqui é que é bom. Aqui você encontra de tudo. Desce-se essa escadinha legal. E vamos adentrando pelos fundos. Adentrar pelos fundos é bom, gente. Olha. Aqui na praça tem essa banca de livros que é nova. Pertence a um amigo meu, Leandro. Meu vizinho. Olha aqui. Vamos, faceiramente, explorar as novidades do shopping da cidade. Olha aqui tem umas novidades. Aqui tem um estande de vendas. Com modelo e bike. Olha, bicicleta elétrica. Vamos seguindo por aqui. Portando pelo miolo já visitado várias vezes. Por essa voz mansa que vos fala. Tá cheinho, gente. Eu vou aproveitar e focar nessa entrada principal do shopping e dar para a Avenida Maranhão. Nós entramos, foi pelos fundos. Vamos primeiro dar uma voltinha no corredor. Nos corredores aqui do térreo. Para vermos as vendas, o movimento. E quem sabe até alguma promoção. E eu caio para dentro que eu sou danada. Aqui a predominância é jeans. Muitas, muitas saias, bermudas, calças. Aqui no térreo, esse lado. É quase que totalmente tomado por confecções. Para cá tem calçados também. Olha, aqui tem algumas calçadeiras, pouquíssimas. O que predomina são confecções. Tem também aqui uma lateral com eletrônicos, consertos de celulares, venda de relógios. Vamos voltando por aqui, para explorarmos também o próximo corredor. Sem compromisso, gente. Aqui, nossas guloseimas maravilhosas, já mostradas inúmeras vezes. Aqui, confecções masculinas. Aqui, confecções masculinas. Vamos cortando novamente. Eu estou fazendo o mesmo trajeto, gente. Passei da mente, distribuindo charme. Quando eu entro aqui, eu não quero sair. Eu fico, gente, uma garota na bomboniere. Mas eu tenho que sair, porque se não estende muito o vídeo, nós iremos mesmo é dar uma volta aqui na parte central da Avenida Maranhão. Aproveitar essa brisazinha chuvosa. Olha, daqui já dá para ver o rio bem cheio. Lá do outro lado, nossa vizinha cidade, Timão Maranhão. Aqui, a divisa Maranhão-Piauí. O rio Parnaíba é quem divide. Vamos seguindo. Olha, aqui já tem um milhozinho assado. E tem a opção também de comprar o milho cozido. Olha, está acendendo o fogaréu aqui. Vamos seguindo. Eu vou fazer devagarinho, relaxadamente, para vocês usufruírem de todas as imagens atuais aqui do centro de Teresina. Da Avenida Maranhão, mais precisamente. Deixa eu voltar para a calçada. E vou acelerar um pouquinho os passos. Eu quero atravessar lá para a Avenida Maranhão. Tô com saudade daquela bonequinha que tu tem. Daquela bonequinha que tu tem. Nenê, nenê, nenê. Deixa eu passar esse carro aqui. Volta, bebê. Volta, nenê. É escândalo. Se não for você, não vai ser ninguém. Tô com saudade daquela bonequinha que tu tem. Guardadinha. Volta, nenê. Volta, nenê. Olha, a feira tá movimentadíssima. Eu vou entrar no miolão da feira que é gostoso. Olha, e pode filmar um dos amerenhos. Um dos amerenhos mais gostoso. É esse aqui, né? Esse aí, ó. Olha aí. Quanto é o lanche. Tô aí, até perto de ter merenda. Ei, até na cama, rapaz. Depois eu volto para lanchar, viu? Aí eu vejo que eu pedava, hein? Obrigado, meu. Valeu, valeu. Um abraço. Tô me seguindo. Olha, aqui tem uma coisa bem interessante, fora do comum. Com essa estátua aqui. Deixa eu focar. Qual o preço dela? 70. 70. Deixa eu ver aqui. Quem será esse cidadão aqui que tá exposto na feira? Gente, tem gratidão. E quem é? Mas muito lindo. Isso é o mármore, né? É baitola ele, é. Ah, era baitola. Por isso que ele mandou fazer o busto de mármore. Eu vim pegar ele pra mim. Eu quero. É 70, é? Não, eu vou fazer minha filmagem e volto. Eu vou confirmar se é mármore. Eu tenho que pegar pra saber. Vamos seguindo. Relógio. Eu fico passado com as manifestações. Me chamaram de baitola, foi, gente? Será que eu ouvi bem? Gente, eu fudi aqui do som. É escândalo. Gente, é hilário. O negócio é hilário. Falaram até numa coisa dura. Não sei nem o que foi. Eu fiquei assim, baratinadinho. Vamos seguindo. Aqui já é o troca-troca. E aí, Robinho? Não, não, irmão. Eu quero entrar em mim. Eu quero entrar em mim. Eu quero entrar em mim. É vizinho também, gente. No passado, assim. Mas vamos seguir. Vamos manter nosso foco. Tá cheio de mercadorias. Olha, muitas mercadorias. Muitas. Muitas. Nós vamos subir na ponte da amizade para vermos o rio Parnaíba. Aguardem, gente. Vou aproveitar esse intervalozinho de caminhada. Esse intervalozinho onde vou mostrar somente as imagens e pedir a interação de vocês com o canal. É tão raro eu pedir que até me esqueço, gente. Mas é isso. Mas é sinal que eu estou satisfeito. Curtam, compartilhem. Aquela ladainha que você vê no YouTube todos os dias. Mas que eu dou preferência mesmo a esse nosso contato. Dou preferência mesmo a focar em nossas conversas. Essas nossas interações aqui. É como se estivéssemos pertinho. Um do ladinho do outro. Olha que casalzinho lindo, ó. Massa. E aqui, olha. Aqui é romântico, gente. O cais é romântico. Toda vida foi. São vários casais de namorados. Contemplando o rio. E desfrutando desse climazinho ameno. Eu vou desviando assim. Porque o babado é forte. Aqui é uma banquinha. Muitos ônibus, muitos coletivos que vão para a Zona Sul. Fazem esse trajeto aqui na Avenida Maranhão. Hoje eu pretendo ir no circo lá no Teresina Shopping, gente. É um circo recém-chegado. Ontem à noite era para me ter ido. Mas choveu. Aquela chuvinha gostosa que a gente quer ficar mesmo. É deitadinha no conforto do lar. Mas hoje à noite eu pretendo sim. Ali já é a rua. Deixa eu ver ali. Vocês lembram da Agrovida, Agrovete, Casa dos Criadores. Muitas mudaram de endereço. Mas a frequência de comércios voltados a animais, a cultivos rurais, continuam aqui. Ainda é o centrão das vendas de produtos agropecuários. Ali é a rua Senador Teodoro Pacheco. Olha o rio Parnaíba entre as vegetações nativas. E surgindo uma coroazinha lá no meio. Já estamos nos aproximando da Ponte da Amizade. Eu vou acelerar os passos. E é sem pausa, gente. E é chegando em casa e postando o mais rápido possível para dar aquela sensação de ao vivo. Tenho também uma sugestão de um inscrito para ir fazer vídeo no parque de diversão lá do Esplanada, na Zona Sul. Pode ser, eu estou em dúvida. Ou o parque, ou o circo. O que vocês me dizem? O que vocês preferem? Olha lá a Ponte da Amizade. Linda! O rio secou mais, gente. Olha, já esteve bem mais cheio. Mas olha que o meio já tem grandes coroas. Eu acredito que a essas alturas o rio Puti também está bem mais seco, digamos assim. Já baixou o nível das águas também no Puti Velho. Ou no Velho Monge, no Velho Puti. Olha lá! O malabarista fazendo suas apresentações aqui no Sinal da Maranhão no cruzamento com a Pai Sandu. Vamos seguindo. Vamos seguindo. E mais tarde, com certeza, vai dar mais uma chuvinha. Vamos chegando ao pé da ponte. Charmosamente. Gente, o que eu mais almejo de vocês é a retenção que vocês assistam bastante. Quanto mais tempo assistindo, melhor para o canal. É uma grande contribuição. Gente, é uma foice. É uma foice. É uma foice. Neném é ótimo. Eu adoro esse tratamento de neném, de bebê. Eu gosto. Eu ainda não tinha observado. Aqui, olha. Tem um outro parapeito que é tipo uma ciclovia. vamos seguindo. Vamos seguindo. Bem, voltando. O que importa são os likes, a retenção, os compartilhamentos. Vocês sabem de tudo isso. o meu público já é entendido, é inteligente, já sabe o que o canal precisa para crescer. Olha as coroas. O rio está bem mais seco. Eu vou acelerar os passos. Aqui é meio que perigoso. E aqui não tem a quem pedir socorro, não. Tanto indo quanto voltando o perigo é iminente. Não se sabe quem vem ou quem vai. Então, é. Olha. Vou dar uma pausazinha rápida e voltamos já já. Vamos seguindo. Quase que continuamente. olha ali uma vaca lá no telhado. Essa vaca é antiguérrima. Olha. Trata-se da casa da vaca. Vamos seguindo. Vamos seguindo com fé. E o tempo está mais fechado. deixa eu filmar ali embaixo. A semana passou rapidinho. Mas eu prometo esse final de semana eu farei vários vídeos. Com certeza. Tem circo, tem parque. que estou pretendendo quem sabe na próxima semana cumprir o prometido de ir lá em Demerval Lobão e assim a gente vai dando sequência aos nossos vídeos quase que diários aqui em Teresina. olha que imagem maravilhosa olha contemplativo olha que beleza meus queridos é diante aqui do Parnaíba que encerra o vídeo enviando-lhe um grande beijo até a próxima bye